O Senhor Deus tem algo importante para falar sobre os seus descendentes, que descendem de você. Isaías 58, 12. Vale a pena a gente ser servo de Deus, porque os dias passam, um dia nós vamos passar também, vamos embora, mas aquele que faz a vontade de Deus jamais passará. Essa pessoa estará firme, buscando conhecer mais o Senhor, ter mais dEle e poder usar mais o poder dEle. Deus quer lhe dar essa capacidade, clame e Ele vai responder você em nome de Jesus. Essa pessoa clamou e veja o testemunho dela. Olha, tem três dias que eu estou com muita dor nos ossos. Quando eu estava começando a arrumar, deu uma dor muito forte nos meus peitos, dor nas costas. Aí eu cheguei na frente do espelho e falei assim, Satanás, você está tentando me confundir, mas eu vou buscar minha besta. E eu vou, eu fiquei até com medo, mas Deus vai me sustentar. Ontem eu estava triste, mas eu cheguei muito alegre, que eles viram aqui do jeito que eu vou dar certo. E agora está livre. Mas desapareceu tudo, aquela dor nas costas, dor nos ossos, desapareceu tudo, graças a Deus. Agora eu oro por você, Pai, eu venho em nome de Jesus abençoar essa pessoa que está agora orando comigo, não importa o sofrimento dela. Eu amarro toda essa força do mal e digo, espírito da doença, da enfermidade, da dor, saia dessa vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. 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 O que é isso?